Saudações, meu irmão, minha irmã, nesse dia 19 de julho, rezando com Maria, nossa Mãe, Mãe do Verbo encarnado, Mãe da salvação e da redenção de todos nós, de toda a humanidade. Sinta-se na presença do Senhor. Vamos, pois, nesse dia 19 de julho, iniciar pedindo a Trindade Santíssima sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar ao Espírito. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Amém. Amém. Amigos e companheiros fogem de minha chaga e meus parentes permanecem longe. Salmo 37, 12 Houve uma grande correria na cidade. Um grupo grande de leprosos resolveu entrar na cidade alegando estar com fome. As pessoas corriam e se trancavam em suas casas, como se estivessem vendo fantasmas ou algo assim. Esse episódio me fez pensar bastante no tratamento que damos àqueles que dizemos serem nossos irmãos. Lembrei-me também do cachorrinho que apareceu aqui em casa. Muitas vezes temos mais compaixão por um animal do que por uma pessoa. São pensamentos que polvoam minha cabeça e que partilho. Até quando existirão pessoas que sofrem sem receber assistência? Reze por aqueles que estão em outro continente, mas não feche os olhos para quem está ao seu lado. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até o poder dizer, como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Façamos o nosso pedido de hoje. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, Rainha do céu e da terra, Nossa Senhora grávida. Desça sobre você, suas intenções, sua família, todos os seus, aqueles por quem você reza, a alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia, pela sua oração, obrigado pela sua devoção tão bela, tão cheia de fé. Obrigado a você também, que já se inscreveu em nosso canal, e eu quero convidar você, que ainda não se inscreveu, que faça isso. Inscreva-se mesmo, chame outras pessoas, inclusive, também para participar, e por isso compartilhe esse vídeo, essa oração, com outras pessoas, e deixe aí as suas intenções, sua prece, os seus comentários, inclusive sobre a nossa oração de hoje. Meu querido, meu irmão, minha querida irmã, fique em paz, e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.